Em 2011, o Juventus tentou fazer uma revolução, terceirizando seu futebol para o Clube Atlético de Adema. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, amigos do Manto Juventino, tudo bem? Hoje vamos apresentar uma camisa usada pelo Juventus na temporada de 2011, quando o Juventus fez uma parceria com o Clube Atlético de Adema e com o grupo Plano Invest. O resultado foi essa camisa aqui, fabricada pela Deca, com os patrocínios da empresa Plano Vale, aqui de Vale de Refeição, e também aqui nas costas, que nós vamos ver daqui a pouco, do Guima, que é uma empresa de terceirizados. Essa parceria que o Juventus tentou, tinha como objetivo subir para a Série A2, já que o Juventus na época estava na Série A3. E acabou não sendo bem sucedida nisso. O time foi montado com o técnico Carmino Colombini, só que ele acabou saindo no meio do campeonato, e aí o time entrou num declínio ali, numa bola de neve, que só se recuperou quando o Carmino voltou. E aí o time entrou novamente nos eixos e acabou escapando do rebaixamento, em vez de subir. Na Copa Bolista o resultado foi um pouco melhor, tendo como destaques o atacante Pablo e também o Rogisvaldo, o famoso Ney, outro jogador muito querido pela torcida. Essa camisa que está aqui com a gente, ela não tem a estrela aqui de prata, mas em outras camisas dessa temporada começaram a aparecer, depois de tantos anos aí, a estrela de prata comemorativa ao título de 83 brasileiro do Juventus. Foi na temporada de 2011 que essa estrela voltou a aparecer. Aqui nas costas também vocês veem o número que tem formato redondo, e o que incomodava muito os torcedores na época era a forma como a Deca estampava os patrocínios nesse uniforme, com uma espécie de plastificado que parecia um adesivo, né? Não agradava muito e além disso era extremamente frágil, então dava um aspecto não muito bacana, não muito legal. Era muito comum também que a camisa possuísse falhas aqui na estampa, fazendo com que o número ficasse um pouco manchado, né? E com a cor um pouco falha. Essa é uma camisa de jogo. Agora vamos ver duas camisas de divulgação de 2011 que também tem algumas curiosidades. No evento de lançamento da parceria do Juventus com o Clube Atlético de Adema, foi mostrada essa camisa aqui. O distintivo com dois contornos brancos, que é interessante. E esse tecido aqui, ele é sublimado inteiro, ele não é um tecido tingido como o das outras camisas de jogo. Essa diferença a gente nota pelo aspecto, pela cor que não é tão brilhante e não é tão viva, né? O grenar, ele fica um pouco mais pálido. Por outro lado, os patrocínios ficam melhor estampados assim, dessa forma, do que com aquele plastificado. Essa camisa ainda possuía o nome de diadema aqui nas costas, na parte de baixo. E essa estampa nunca foi utilizada em jogo, foi utilizada apenas nessa camisa de divulgação. A gente nota também que tanto o número quanto o patrocínio nas costas ficam bem melhores no tecido sublimado do que naquela aplicação plástica, né? A qualidade aqui é bem superior, apesar do grenar ficar mais pálido. Essa é outra camisa de divulgação, que utiliza o mesmo desenho da camisa de 2010 do Juventus, com o mesmo defeito dos plastificados. E aqui, um pouco mais grosseiro, né? A gente nota que o distintivo do clube foi rachado e acabou sendo estampado de uma forma meio remendada aí pra evitar a perda do material. E nas costas, aquele mesmo problema da migração de cor aqui na estampa. Bem, essas então foram algumas camisas e curiosidades da parceria do Juventus com o Diadema em 2011. Esse foi mais um vídeo do Manto Juventino. E se você gostou desse vídeo, continue com a gente acompanhando, siga nas redes sociais. E continue acompanhando aqui com a gente as camisas e histórias do Juventus. Até mais! Mão Juventus Mãe 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 Obrigado.